O que é o mangostã? Vou fazer uma pergunta pra você. Você sabe o que é o mangostã? O que é mangostã? Ah, Anderson... Não sei. Não, não sei o que significa essa palavra. Mangostã? Olha... Não sei não. Não sei o que sabe. Eu acho que deve ser uma fruta. A ideia é de uma... Continua, continua, não gostã. Não gostã? Eu acho que é. Acho que é uma dança. Eu acho que é mistura de sutiã com o vulcão, uma coisa assim aí no... O homem... Não faço ideia. Vamos mostrar uma técnica de pintar quadro. Homem não usa sutiã. Não, não. Vamos gastar uma sutiã. Não sei o que é. Nunca ouvi falar na minha vida. Não é uma puta? Não sei. 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 Deixa eu fazer uma pergunta. O que é o mangostã? Isso aí não dá nem para esses carros. Para a verdade. Só para eu estar falando besteira aqui. Vocês querem saber então o que é o mangostã? O mangostão em português. Começou de uma... Vamos falar de uma certa brincadeira entre duas pessoas super importantes para a gente? O Reginaldo e a Viviane. E hoje nós estamos com essa mega produção para 2013. O prêmio mangostã é um prêmio de grande importância para o curso de arte. A cada ano ele vem sendo organizado, elaborado pelos nossos alunos. Com muito carinho, com muita competência. Na verdade a história toda do mangostã começou em uma aula no sexto termo. Onde eu precisava de algum símbolo que eles não fizessem referência imagética. Academicamente falando, o curso tem uma relevância ímpar. Por quê? Apesar de ter começado de uma forma descontraída. O mangostã é uma fruta originária da Ásia. Tem muito no Tahiti. Ou seja, o nosso amigo Gugã deve ter comido muito mangostã. Então fui buscar no meu repertório alguma coisa que eles pudessem não conhecer para não visualizar. E busquei duas referências. O mangostã e o pepalantos. E o mangostã surtiu um efeito melhor, porque na verdade ninguém conhecia o que era um mangostã. Bom, há dois anos o mangostã surgiu e hoje estamos na terceira edição. Quem é o mais carismático? Quem é o irreverente? Para nós, quem é o grande pesquisador? E o aluno do ano? E o irreverente, né? Que dá trabalho? Como é que fica? Essa é a nossa expectativa então para esse ano. E eu acho que o mais importante do mangostã é a união. Esse ano minha expectativa é aguardar um evento muito refinado. Esses alunos que estão à frente. Aí eu deixei uma interrogação e fui buscar então a foto do mangostã para trazer para a próxima aula e mostrar para eles o que era um mangostã. O mangostã então é uma fruta originária da Ásia. Na verdade, nas minhas pesquisas, ela é originária dos países asiáticos. Hoje nós temos essas cinco categorias para serem votadas. E os nossos alunos têm a opção de trabalhar em cima dessas categorias durante todo o ano. Mas é uma fruta tropical. Ela é plantada em diversos países. Ela é conhecida como a fruta da rainha porque no século 19 a rainha Vitória da Inglaterra amava essa fruta. No Brasil ela chegou cerca de 1930, mas ela não foi cultivada em grande escala. Só a partir da década de 60 que na Bahia, no sul da Bahia, ela começou a ser cultivada. O que nos orgulha muito. E a expectativa para esse ano é aguardar o mangostã cheio de surpresas. Pensando nos nossos alunos tão talentosos que serão premiados. É uma fruta muito cara. Ela possui uma enzima que deixa a gente jovem e bonita para sempre. E pensando ainda mais nessa equipe de alunos fantásticos que organizaram e montaram toda uma festa. Uma grande festa para todos nós. É um evento que surgiu do pensamento de duas pessoas e que hoje agrega tantas pessoas ao mesmo tempo. Isso é bacana. É treinar a liderança. É treinar o trabalho em equipe. É treinar... Trabalhar com cronograma. Com pouco dinheiro. É saber lidar com tanta gente ao mesmo tempo. É correr atrás de patrocínio. E isso é um papel do arte educador. Isso é muito bacana. da linguagem visual, onde eu busquei uma referência de alguma coisa... Do ponto de relevância da pesquisa, é o que mais nos chama atenção. E nós queremos sim, daqui para frente, premiar ainda mais os pesquisadores. Que é o que mais importa para a área acadêmica. Esperamos que seja um grande evento. Pode começar tudo de novo, que eu quero que a gente... Não, vamos de novo. Vamos de novo. Então, vamos lá. 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 Amém.